Este é o quinto vídeo que irá descrever as raças extraterrestres descritas no livro russo sobre raças alienígenas. Se perdeu os outros vídeos da série, os links estarão na descrição do vídeo. Esta raça alienígena é quase completamente invisível a olho nu. Os exércitos americano e russo possuem tecnologia para conseguir detectar suas naves, porém os seres ainda permanecem invisíveis. Eles vêm da constelação dimensa e não se sabe seu objetivo nas visitas ao planeta Terra. Normalmente são avistados invadindo locais com alta segurança, onde são capturados por vezes, como vultos, nas câmeras de segurança destes locais. Destes seres, sabe-se apenas três coisas. Primeiro, deixam um cheiro ácido onde estiveram. Segundo, nas raras vezes que são detectados por câmeras de segurança, se apresentam apenas como um vulto, se assemelhando a um fantasma. Terceiro, cães que latem sem motivo, aparentemente podem estar percebendo a presença destes seres. Acredita-se que esta espécie venha de Júpiter ou de uma de suas luas. São extremamente avançados tecnologicamente e visitavam a Terra há pelo menos 200 anos quando batalharam nos céus da Índia Antiga. Nesta batalha que é descrita na mitologia indiana, eles perderam para os reptóides, mantendo-se afastados do planeta Terra por um longo tempo. Porém, voltaram a nos visitar por volta do ano de 1948. Os seres e as naves são invisíveis na maior parte do tempo para a tecnologia e os olhos humanos. O último avistamento conhecido ocorreu em maio de 2005, em Portugal. Esta espécie vem da constelação Gêmini e são a razão dos seres humanos criarem o termo marcianos. Isso porque eles mantêm várias bases permanentes em Marte, onde há milhares de anos recolhem um mineral, que é parecido com o ouro. Sua primeira visita registrada ao planeta Terra foi em 1235 a.C. no Japão e sua última visita foi em Madagascar em 2003. Além destas três raças, existem muitas outras descritas no livro russo das raças alienígenas. Todas elas serão postadas aqui nesta série de vídeos do canal Área 51. Se perdeu algum vídeo da série, os links estarão na descrição do vídeo. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal e 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 não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.